O Ontem Tentes Exchange é uma iniciativa que junta diferentes institutos de pesquisa do mundo todo. O SEBRE faz parte dessa iniciativa, é o único instituto brasileiro que foi selecionado. Além do SEBRE, tem instituições da América do Sul, da Europa e do Sudeste Asiático. Já houveram dois encontros desse programa, um em Lima e o outro em Jacarta, em que pesquisadores de diferentes institutos de pesquisa se juntam para falar de questões de pólice, mas também para conversar sobre questões organizacionais, dificuldades que são comuns aos diferentes institutos think tanks em países em desenvolvimento, que é o nosso caso. A participação do SEBRE nessa iniciativa tem como objetivo ampliar nosso conhecimento sobre questões organizacionais e de pólice e também de incluir o SEBRE nesse network de think tanks de países em desenvolvimento. Mais especificamente, estamos desenvolvendo um projeto sobre processos e metodologias de autoavaliação. Então, mais para frente, a gente pretende implementar dentro do SEBRE uma metodologia para avaliar a performance do instituto. A gente sabe que essas metodologias são mais utilizadas no setor privado, mas elas também têm tido importância crescente dentro dos think tanks e dos institutos de pesquisa no mundo todo. E a gente espera ampliar o conhecimento do SEBRE acerca de como a gente trabalha, para sempre melhorar a maneira que a gente desenvolve nossas atividades e também de compartilhar melhores práticas com os think tanks que participam do One Think Tanks Exchange, mas também com outros institutos parceiros que tenham interesse em discutir questões organizacionais e discutir a atuação dos think tanks no Brasil, qual o nosso papel e como a gente pode realizar a nossa missão de maneira mais eficiente. Eu, como pesquisadora associada do SEBRE, tenho dedicado parte do meu tempo a estudar, pesquisar e aprender mais sobre o papel dos think tanks e como a gente pode desempenhar esse papel, qual a melhor maneira de a gente desempenhar esse papel. A ideia é que nós tenhamos no futuro próximo indicadores que monitorem como a gente faz as nossas atividades. Controle de qualidade, gestão de conhecimento, governança, direção estratégica, todas essas questões que talvez, muito provavelmente, empresas prestem atenção mais sobre esses indicadores do que a gente no terceiro setor, ONGs, think tanks, institutos em geral estão acostumados a monitorar isso. Mas a ideia é que o SEBRE dê esse passo e comece a prestar atenção em como estamos fazendo o nosso trabalho e como podemos melhorar.